Olá moçada linda, tudo bom com vocês meus amores? Mais um vídeo aqui no canal e dessa vez eu vim trazer um vídeo que eu nunca tinha trago essa proposta de vídeo pra vocês que é sobre comparações Tem muito tempo, e quando eu digo muito tempo é mais de ano que eu juntei um dinheirinho pra fazer umas comprinhas de produtos importados produtos que eu sempre quis, produtos que estavam em alta e eu queria muito, muito, muito Então eu juntei meu dinheirinho e no meio desse ano, no meio de 2017, eu fiz essas comprinhas comprei todos esses produtos que eu falei pra vocês E um deles é essa paleta simplesmente magnífica da Anastasia Beverly Hills A Glow Kit Essa Glow Kit tem algumas versões, a versão que eu comprei é a Sun Deeped, tá vendo? E é uma paleta que fez muito sucesso na gringa É uma paleta de iluminadores que simplesmente encantou o coração das blogueiras É uma paleta que vem com quatro iluminadores gigantescos Ó, eu vou colocar dois dedos meu aqui, vocês podem ver que ainda sobra espaço Ou seja, são iluminadores gigantes Com a cartela de cores simplesmente perfeita Uma cartela de cores voltada mais pro bronze Essa paleta custa em torno de 300 reais aqui no Brasil Eu disse 300 reais aqui no Brasil E lá fora ela custa 40 dólares É uma paleta muito cara Muito cara, eu sei que algumas de vocês estão querendo desligar o vídeo agora Mas eu queria muito essa paleta Porque eu nunca tinha nenhum, nunca tive nenhum iluminador Que se comparasse a essa paleta Eu vou pegar essa cor aqui E vocês vão conseguir ver daí, eu tenho certeza O brilho dessa paleta É uma paleta com um brilho metálico É tipo o sol em uma paleta De tão brilhante que é É uma coisa tipo, magnífica Só que não é todo mundo que dá 40 dólares numa paleta Porque né, pesa o bolso E aí, eu sem querer, querendo Adquiri uma paleta Super baratinha Que super se compara a essa da Anastasia Bezley Hills Que é essa paletinha da Ruby Rose A Glow Your Skin Isso E a minha cor é a Dark Highlight Palette Essa paleta da Ruby Rose foi lançada com várias outras paletas E essa minha versão é a Dark, tá? Eu nunca, eu tinha a intenção de fazer uma comparação Mas eu não tinha reparado que as cores são pura inspiração da Anastasia Vocês podem ver que a cartela de cores é muito parecida Olha só Olha só, gente O quão parecido é a cartela de cores É uma coisa muito parecida Nós temos bronze nas duas paletas Um rosé gold nas duas paletas Um amarelinho também, esse mais clarinho E esse aqui que eu acho que é um pouquinho do que difere Que é um rosadinho Então eu achei uma inspiração muito digna Da paleta da Anastasia Essa da Ruby Rose Eu vou fazer o swatch pra vocês Vou tentar ser o mais precisa possível Mas já vou adiantando que essa câmera não vai captar o brilho real Dessas duas paletas A minha câmera não é uma câmera de última geração Não é uma câmera profissional Então, é... Acreditem em mim No que eu falo Que é um brilho surreal Gente É tipo... Surreal Então, gente Coloquei a câmera numa posição diferente Pra vocês conseguirem visualizar Essa aqui é a paleta da Anastasia Tá vendo? E eu vou fazer todos os swatches Eu vou mostrar todas as cores pra vocês Pra gente poder comparar com a da Ruby Rose Primeiro vamos começar com a Bronzed Que é esse tom de bronze Ó, vou passar o meu dedo São iluminadoras extremamente macios E que pigmentam muito, muito fácil Olha esse brilho metalizado Vou colocar aqui no meu braço Olha isso Olha essa pigmentação, gente É um negócio surreal Essa cor aqui Eu não costumo usar ela como iluminador Porque ela fica muito escura pra mim Eu uso em clientes com pele negra E fica simplesmente divino Agora, essa segunda cor aqui É a Summer E ela é um tom de douradinho Bem lindo Olha só Eu tenho a impressão que de todas Ela pigmenta um pouco menos Mas pra mim não é um defeito Ó Olha esse brilho, gente Perfeito Agora vem a Turmaline Que é um rose gold, gente Sério Pra mim é uma das cores mais bonitas Olha isso Vou colocar ela aqui Olha isso Essa cor, gente É simplesmente divina Agora vem a Monstone Tá vendo? Que é um rosadinho Um champanhe Mais ou menos assim E olha isso Olha o brilho desses iluminadores Eles são metalizados Eles são metalizados Eles não tem partícula de brilho Eles refletem muita luz Eles são metálicos mesmo De todos, os que eu mais gosto É o Turmaline e o Monstone Quando eu uso esse Turmaline aqui Eu sempre misturo ele Ou com o Monstone ou com o Summer Porque ele sozinho na minha pele Não fica muito bom Fica muito escuro Fica marcado E essa aqui é a da Anastasia Ó Então vamos começar, gente Ó Essa paleta da Ruby Rose Queria começar dizendo Que ela é bem menor Do que a da Anastasia Tá vendo? Bem menorzinha E apesar de ser uma inspiração A embalagem não é A mais parecida Entre esses dois produtos O primeiro tom É o Warm Chocolate Tá vendo? Que ele vai se comparar Ao Bronzed Vamos ver Já limpei a minha mão Esses iluminadores também São muito macios E olha só, gente Vou tentar colocar um Do lado do outro aqui Se não der A gente passa pra lá Olha só, Brasil Gente, sério Eu tô fazendo essa comparação Agora com vocês Porque antes Eu só tinha comparado Nos dedos Eu nunca tinha comparado Com o Swatch Olha o tanto que parece O Bronzed Que é esse aqui Da esquerda Com o Warm Chocolate Da Ruby Rose Que é o da direita Acho que a única diferença Que eu consigo notar É que esse aqui da Anastasia Ele é um pouco mais fechado Do que a da Ruby Rose Mas o brilho, gente Super se equivale Super Agora vamos pra segunda Que é a Warm Caramel Ó Olha isso Como assim, Brasil? Vou colocar aqui na frente Também, ó Gente Vocês tão vendo O que eu tô vendo? Sério Olha isso Olha isso Esse aqui é o da Ruby Rose E esse aqui Esse aqui, ó É o da Anastasia Eu acho que são cores Um pouco diferentes Mas sinceramente O brilho, gente Tá tipo Idêntico O que que é isso? Olha isso Meu Deus Apenas passada Esse aqui da Anastasia Ele é um pouco mais Menos amarelo, sabe? Do que o da Ruby Rose Mas o brilho é super parecido Agora vamos pro Maple 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 Zrope Não sei como se fala Que é o Rose Gold Ó Rose Gold Olha só, gente Que lindo Vou colocar aqui, ó Gente Eu tô passada Sério Eu não tô crendo Olha o tanto que é parecido Esses dois são idênticos Nossa Meu Deus Meu Deus Agora Esse aqui Que é o Biscuit Tá vendo? Que eu vou colocar Bem aqui do ladinho Olha só, gente Eles são muito parecidos Muito parecidos Sério Agora Uma coisa que eu queria destacar É que Os da Ruby Rose Esfarelam Muito mais Do que o da Anastasia Muito mais Eu virei O meu braço Assim agora Pra colocar a paleta Em cima da mesa E vi que caem Muitas partículas Muitas Esfarelinhos Da paleta Da Ruby Rose Isso pra mim Não é um defeito De forma alguma Mas é interessante falar Então, gente De todas as cores Todos os que são Da direita Como esse Como esse Esse E esse São os da Ruby Rose E todos E todos da esquerda Como esse 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 E esse São os da Anastasia Do Beverly Hills Tá Então fica aí Pra vocês Conferirem De pertinho Então, gente Eu espero que vocês Tenham gostado Dessa comparação De iluminadores Como eu disse Eu vou reforçar Agora A minha câmera Nem de longe Ela pegou Todo o brilho Que esses iluminadores Têm Eles estão aqui Na minha mão E eu consigo dizer Isso pra vocês Não pega O metalizado Que eles têm Todos dois Quando eu fui Mostrar pra vocês Mais focado Esses iluminadores E tal Confesso pra vocês Que eu me confundi Qual que era Da Anastasia Qual que era Da Ruby Rose Eu sabia Que eles eram Parecidos Mas eu não sabia Que eles eram Tão parecidos Eu simplesmente Fiquei Chocada Ah E uma coisa Que eu esqueci De falar No decorrer do vídeo Que eu tenho Que falar pra vocês É que essa paletinha Aqui Da Ruby Rose Ela custa Trinta reais Eu disse Trinta Trezentos Trinta Trezentos Trinta E aí Qual que vocês vão querer Hein Bom Essa paletinha Eu comprei Na Belo Biju É uma lojinha física Que tem no centro De Belo Horizonte Mas vocês encontram No site da Mais Vaidosa Vocês encontram No site da Ruby Rose E é uma paleta Super acessível Que como vocês podem ver Eu não preciso de falar Né Porque uma imagem Vale mais do que Viu palavras E vocês viram Eu mostrando pra vocês São praticamente idênticas São poucas as cores Que diferem um pouco E quanto a duração E a fixação na pele Eu posso dizer Que Essa da Anastasia Ela evidencia Menos a textura Da pele Ela se funde Mais com a pele Então o iluminado Ele fica um pouco Mais bonito Você olha Sabe O negócio Quanto mais tempo Passa Mais vai ficando Bonito Sabe Já da Ruby Rose Ela tem uma textura Mais grossa Ela evidencia Um pouco A textura Da pele Então fica aquela pele Um pouco mais grosseira Que você vê Que tem um pouco De brilho Quanto a duração A duração Da Glow Kit E da Ruby Rose Na minha opinião Super se equivalem Não tem muita diferença A única diferença Que eu posso dizer Entre as duas Além de Tipo Um pouquinho De cor Que vocês viram Que é quase nulo É a evidenciação De textura na pele Porque eu não posso Deixar de falar Que eu notei Eu já estou de iluminador Que eu fiz O tutorial Dessa maquiagem Aqui com vocês Porque Se não Eu aplicaria De um lado E do outro Mas Aplicando no braço Um do lado E do outro Vocês puderam Ver Né Um e outro Então É isso gente Eu espero que vocês Tenham gostado Dessa resenha Porque eu tipo Sério Amei 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 Se vocês Comprariam a Baletinha da Ruby Rose Me deixem Saber aqui nos comentários Que vocês acharam Dela Um super beijo E até os próximos vídeos